Olá, seja bem-vindo a nossa mensagem Pão Diário do Dia. Hoje eu lerei o texto de Antônio Renato Gusso com o título Fazendo discípulos para Jesus, baseado no texto bíblico de João capítulo 4, entre os versículos 1 e 42. Uma adolescente quis falar de Jesus às amigas de escola. Sendo seu pastor, passei-lhes lições básicas a respeito de salvação, perdão, etc. Em folhas soltas que formariam o livro que chamei de Discípulos Fazendo discípulos, edição AD Santos, 2009. Logo, duas amigas da jovem se converteram. Na sequência, uma delas compartilhou a mensagem com seus irmãos, que também se tornaram discípulos de Jesus. Eles repassaram essa mensagem aos seus pais, que reconheceram Jesus como seu salvador. Tudo aconteceu em poucos meses. Isso mostra que a condição básica para cumprir o mandamento de fazer discípulos de Jesus não são os anos de vida cristã e treinamento especializado. Mas, sim, deve-se a ser discípulo e desejar compartilhar o que Jesus fez em sua vida. Em João 4, está registrado o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Jesus conversou com ela, que o reconheceu como o Messias, o salvador do mundo, e sem treinamento ou profundos conhecimentos, compartilhou a sua descoberta. Como resultado, muitos samaritanos se tornaram discípulos de Jesus por causa do testemunho daquela recém-convertida. Outros, por meio do convite dela, aproximaram-se de Jesus para o conhecerem. Para fazer discípulos de Jesus, basta que você seja discípulo dele. Anuncie o que ele fez em sua vida e convide outros para que o conheçam. Querido amigo, para fazer discípulos de Jesus, seja você primeiro um discípulo. Pense nisso. Eu sou Clarice Fogás e essa foi a nossa mensagem do dia.